Olá meus amigos do YouTube, internautas de plantão, sejam bem-vindos ao meu canal, a mais uma videoaula e eu vou falar para vocês sobre algumas técnicas do Excel. Estou fazendo uma série de vídeos com ferramentas de forma objetiva, uma ferramenta, um assunto, um vídeo curto para falar de um assunto específico. E hoje eu vou falar sobre referências de células, então é algo considerado avançado porque precisa-se de referências para você trabalhar com fórmulas de forma mais fácil e eu convido você a entender, a conhecer como funcionam as células quando a gente fala referência em células e referência de intervalos e assim por diante. Então vamos lá para o Excel e a gente vai falar sobre referências e vínculos. Então nós temos referências a células e a intervalos. O que é essa referência? Referência é quando nós vamos utilizar em alguma fórmula, como por exemplo aqui, quando eu vou digitar uma fórmula, eu posso referenciar valores de algumas células. Uma célula, dessa forma, uma referência de célula, nesse caso eu digitei o igual e selecionei a fórmula, a célula D1, e quando eu seleciono mais de uma célula é um intervalo. Então essa é a diferença entre célula e intervalo. E quando eu faço isso eu estou referenciando, ou seja, eu vou pegar o valor dessas células ou intervalo, dependendo da fórmula que eu vou utilizar. E como que funcionam essas células e essas referências? A gente chama de endereço, quando eu seleciono aqui é um endereço, D5, o endereço da célula 5, da linha 5, coluna D, célula D5. Então esse é um endereço. Esse endereço pode ser classificado em três tipos. É um endereço relativo, um endereço absoluto e um endereço misto. Esse endereço, por exemplo, é um endereço relativo, que eu estou apontando D5. E se eu arrastar depois essa célula, automaticamente o endereço vai mudar. D6, D7, D8, D9 e assim por diante. Ele está sendo relativo às células, conforme eu estou arrastando. Eu posso fazer um endereço absoluto quando eu faço dessa forma. Eu utilizando um atalho F4, ele faz isso para mim. Ou eu posso simplesmente digitar D5, que é o meu endereço. E dentro desse endereço eu posso colocar um cifrão antes do número e antes da letra. Dessa forma, esse meu endereço, essa minha referência vai ser absoluta. Então passa a ser absoluta, mesmo que eu arrastar, ele não vai se mover. Vai continuar todos referenciando aquela posição de forma absoluta. Por isso que fala endereço absoluto. E eu tenho um endereço misto, que é quando eu travo ou fixo metade do meu endereço. Por exemplo, aqui nós temos linha e coluna. D, 5. O D se refere à coluna e o 5 se refere à linha. Quando eu faço o endereço absoluto, ele coloca um cifrão antes da coluna e um cifrão antes da linha. Dessa forma, ele vai fixar, vai travar a fórmula na linha e na coluna. E se eu quiser um endereço misto, para quando eu arrastar essa célula, ele apenas fixar na coluna ou apenas fixar na linha, eu posso tirar o cifrão de onde eu quero. Por exemplo, nesse caso, ele vai permanecer fixo na linha, porque o cifrão está antes do número, que representa a linha. Então, se eu arrastar para a linha, ele vai continuar na posição 10. Se eu arrastar para a coluna, ele vai sair, ele vai se tornar relativo. Então, ele está relativo às colunas, mas ele está absoluto nas linhas. Então, para isso que serve o endereçamento misto, quando eu desejo arrastar apenas de um lado. Utilizando o atalho F4, eu também posso fazer isso. Cada vez que eu pressiono F4, ele muda o tipo da minha referência. Entre relativo, absoluto e misto. Nas duas formas de misto. Depois volta ao relativo novamente. Então, essa é a primeira dica. O objetivo desse vídeo era mostrar sobre referência às células. Eu posso estar fazendo referência selecionando, igual eu cliquei aqui. Eu posso fazer digitando, igual D5. E eu também posso fazer referências além de fazer na planilha, que eu estou. Eu posso fazer referência a uma outra planilha. Então, quando eu for digitar a minha fórmula, eu posso ir na outra planilha e fazer uma referência. Então, essa referência ficou dessa forma. Planilha 2, que é o nome da planilha. Uma exclamação. E o endereço, D5. Eu poderia fixar isso também. Travar, deixando ele de forma absoluta. Então, a mesma regra vale para isso. Essa é uma ferramenta simples. É uma maneira simples de trabalhar, mas que precisamos conhecer para que nossas fórmulas e tudo o que a gente for fazer de forma avançada, a gente consiga desenvolver bem. Um elemento básico e simples, esse era o objetivo da aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês aproveitem. Não deixe de curtir, de se inscrever no canal e acompanhar essa série de vídeos que eu vou estar fazendo com bastante soluções de ferramenta de Excel voltada para o seu dia a dia, para o seu trabalho, ou seja, para o que você deseja fazer com o Excel. Abraços e até mais.